A agenda econômica assumiu o lugar de prioridade no governo Lula, pelo menos nesta segunda-feira, em que o presidente passou o dia em reuniões com a equipe econômica liderada por Fernando Haddad e pela ministra Simone Tebet. Lula ouviu sobre os problemas que os ministros enfrentam para administrar as contas públicas e também sobre a revisão dos gastos no orçamento pretendida pelos ministros. Agora há pouco, o presidente estava já no terceiro encontro do dia com Fernando Haddad e falaram sobre investimentos e também sobre a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores e dos municípios. Essa segue sem solução. A gente vai agora à Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral, que traz os últimos detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Excelente semana a todos. Olha, o dia foi cheio aqui no Palácio do Planalto e a gente percebe a urgência de um assunto pela quantidade de reuniões num único só dia, né, Thaís? Como você bem disse, o presidente Lula se reuniu três vezes hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tanto com ele sozinho quanto também com outros ministros, principalmente da área econômica. E, sem dúvida, um dos principais assuntos discutidos hoje ao longo do dia foi a revisão dos gastos públicos do governo federal. O governo vem sendo pressionado, tanto pelo Congresso quanto pelo mercado, a enxugar os gastos, a não focar só no aumento da arrecadação. A equipe econômica deve se focar nessa revisão dos gastos, deve trabalhar em cima disso e como. Foi citado, por exemplo, a revisão de cadastros, tirando pessoas que não poderiam hoje estar recebendo benefícios. Foi, inclusive, citada a Previdência Social. Agora, um ponto que o ministro Fernando Haddad ressaltou foi que a carga tributária caiu em mais de 0,6% do PIB no ano passado e que o governo fez uma recomposição para tentar reequilibrar as contas públicas. Ele disse, inclusive, que o presidente Lula teria ficado surpreso com essa informação da queda tributária, da carga tributária. Ao longo do dia, eles também trataram da elaboração do orçamento para o ano que vem, também investimentos, desoneração e renúncias fiscais. Uma dessas reuniões contou com a participação da ministra do Planejamento, Simone Tebit, e ela disse que essas renúncias e os benefícios fiscais hoje estão no patamar de 646 bilhões de reais e disse também que o presidente Lula ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB brasileiro. Ela falou que o presidente Lula até deu um prazo para que a equipe econômica apresente alternativas a esse aumento dos subsídios, mas, na prática, ainda não tem uma data certa para essa apresentação acontecer. E, olha, além dos ministros também da área econômica, o presidente Lula se reuniu com os líderes do governo no Congresso Nacional, trataram também de questões econômicas, trataram da regulamentação da reforma tributária. A vontade do Planalto é que a reforma seja aprovada na Câmara dos Deputados até julho, antes do recesso parlamentar, para que o Senado se debruce sobre o tema ao longo do segundo semestre e que a reforma tributária possa já estar regulamentada a partir do ano que vem. Algumas medidas, então, dependem do Congresso Nacional sobre a desoneração. O Haddad diz que eles estão conversando com parlamentares, mas que o governo ainda espera uma alternativa por parte do Congresso Nacional. E quem saiu em defesa do governo federal, falando que o governo tem responsabilidade fiscal, foi o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Vamos conferir o que ele falou? Primeiro, o presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. Quem acabou com a gastança e com a irresponsabilidade fiscal feita pelo governo anterior foi o presidente Lula. Agora, nós temos compromisso com a caboça fiscal criada, Nós reafirmamos o esforço de cumprimento das metas ousadas que estabelecemos, e é fundamental perseguir metas ousadas. E, mais uma vez, vamos provar que o presidente Lula, um governo liderado pelo presidente Lula, é aquele que melhor combina responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Olha, vamos ouvir agora o que disse o ministro Fernando Haddad depois de parte dessas reuniões, especialmente a preocupação com a quantidade, o volume, o valor de benefícios fiscais dados pelo governo federal. Vamos ouvi-lo. Com foco em dois temas que chamaram a atenção do presidente, no plano da receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam num patamar de 519 bilhões de reais, isso em 2023, e também uma explicação que foi dada a ele sobre a queda da carga tributária no ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6% do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo. e... Obrigado.